Fala galera, mais um vídeo do Final Level E hoje, Gelli, a gente vai fazer uma trollagem épica aqui no canal Com a nova moradora da casa, Fan Baby No vídeo de hoje, a trollagem vai ser absurda Primeiro, eu vou vingar a trollagem que fizer no meu quarto Porque quem lembra que encheram o meu quarto de boa Bota aí o flashback E segundo, que a gente vai fazer uma trollagem comemorativa De 3 milhões de inscritos no Final Level Por que a gente bateu a meta, então valeu, galera, muito obrigado Uma 4 milhões, né, EPI Galera, a gente vai sair de casa agora pra uma coletiva de imprensa da Oi Enquanto isso, algo vai acontecer com o quarto de boa Alguma coisa, alguma coisa E ela gosta de coisa Quando ela aparece um arco-hinho desambulante, né Ela não tem lógica Chique, tá? É coisa de gente fina Por que você tá rindo aí, Gabriel? Não, porque você vai participar, você tá rindo aí, né Galera E aí, galera, beleza? Ele é nosso parceiro do Krik hoje Exatamente Porque a gente vai sair da casa e não tem como trollar Enquanto a gente não tá na casa, né Ele colou aqui e ele vai executar a ação, o plano mirabolante Eu já vou começar me vingando Porque me chamaram aqui pra fazer gameplay de terror que eu não gosto Já que são três milhões, a gente vai botar três milhões de bolinhas Dez mil Dentro do quarto dela Ele coloquei a ser três milhões Três milhões, tá? Três milhões Três milhões Três mil Dez mil, oitocentos bolinhas Mas é bolinha pra cá sim Mentira! E a parada é essa, então, galera A gente vai sair de casa Gabriel, tá com as bolinhas aqui, já tá aqui já Já tá E tem aquele segredo final Ah, é verdade Galera, no meio das três milhões Dez mil bolinhas Três milhões Três milhões Vai ter uma bolinha dourada Isso é a Fan Baby A gente vai jogar ela lá no meio Da hora que ela brinca Ela vai ser meio soterrada A gente joga ela lá pra dentro Fan Baby, tem uma bolinha dourada ali no meio Se você contra ela, você vai ganhar Meio milhão Mais um minuto Em um minuto Em um minuto Um minuto pra achar É, tá bom Galera, olha a quantidade de bolinha que a gente pegou Pra encher o quarto da Fan Baby Sem brincadeira Vai ficar muito sinistro Vamos acompanhar aqui lá pra dentro Aí, é muita bolinha Foram quantos? Vinte sacos de bolinha Isso? Quantos bolinhas tem aqui, mais ou menos? Dez mil Quinhentas? Dez mil Dez mil O cara falou quinhentos Eu tô falando dez mil Quinhentos em cada saco São dez mil bolinhas, irmão Cássia, o seu trabalho Pode contar aí É assim? É, começa a contar aí Dez mil Uma, duas Muita bolinha Gente, é muita bolinha Agora aí a produção vai levar isso tudo aqui lá pra cima Vou levar uma só Porque eu sou presencioso mesmo Carrega tudo aí Galera Agora a gente vai encher o quarto dela Vamos ver como é que tá agora Aí, agora a gente vai ver como é que tá o quarto dela Será que tá arrumado? Tomara que não Porque aí não precisa arrumar todo o jogo depois O quarto arrumadinho O canal dela tá aberto ali Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui Eu vou botar uma GoPro escondida aqui dentro Mais tarde, quando ela chegar Vai cair tudo em cima dela Partiu, galera Vamos agora acompanhar isso aqui Brother, é muita bolinha Olha a quantidade de bolinha que tem aqui Uau Ainda vai abrir o primeiro Uhul Aí, se um saco fez isso, 20 sacos eu acho que vai encher bastante Pode virar Gente, é o seguinte A gente vai esconder o Cleitinho aqui dentro Que vai dar um susto na família na hora que ela entrar no quarto Aliás, eu cheguei o Cleitinho Não tô sabendo Vamos botar ela de brilho Galera, olha só Só botei quatro sacos aqui até agora São 20 Então agora a gente vai cortar o vídeo Que vocês vão ver só no final como é que vai ficar Mas a nossa expectativa é que fique pelo menos Até aqui assim Beleza? Valeu Tô preso aqui, hein Tô preso aqui Galera, olha só A gente teve que pedir mais bolinha Eram 10 mil de manhã A gente percebeu que a gente precisava demais Já são 30 mil bolinhas A equipe já vai levar lá pra cima agora E eles já estão chegando Tentei correr Vambora, galera Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Tá brincando? Tô protestando Já comemorando os 3 milhões daqui a pouco Tá chegando O Saber mandou pra gente sanduíche de 3 metros Os gigantes Bora, 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 bora Os caras ficam desesperados Aí, um detalhe muito importante De tarde vocês viram que o Cleitinho entrou lá Ele tá lá até agora Eu preciso ir no banheiro Mas aqui, ó Tá lotado, não tem como ir Tem o que Deus quiser Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vi Eu vi Galera, olha só A gente tá chegando agora Da coletiva de imprensa Eu vou falar que a gente tá vlogando a casa Pra falar o bebê acreditar Falar que a gente vai mostrar a parte dela Fala, galera Sejam bem-vindos Para mais um vlog do Fana Level Os caras chegaram da coletiva Aí, olha só A gente tá vlogando aqui a casa A gente vai mostrar o quarto de todo mundo Eu acho que a gente vai começar A gente vai mostrar o quarto de todo mundo Subiu É, vocês vão morder pra mostrar o amor seu Ah, é sério É real Tchau, cara, tá Tô curioso Tchau, minha Tchau, minha Tchau Ué Vocês viram a montagem Vocês viram Não, não, não Você segura a porta O que que vocês fizeram no meu quarto É até se trovar no meu quarto Você Que é isso Não, não, não 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 Agora, olha só Que isso É a vingança Desopor, galera Eu falei que ia ter vingança Olha só Eu tenho uma coisa que eu preciso te falar Galera, olha só Um minuto pra encontrar uma valia durada Você vai ganhar meio milhão Valendo agora Valendo agora Um minuto Um minuto já tá valendo Vou botar aqui o despertador Tá preso Tá preso Tá preso Tá preso Que isso, gente Tá acabando Tá acabando Tá acabando Olha o Cleitinho ali dentro É a vinda Cleitinho é meu amigo, tá? Ele falou que tá por aqui Como é que você achou no seu quarto não? Tá sendo lindo Tá bem legal Nesse quarto Que que vai arrumar isso aqui? Um minuto É seu agora Pode ficar Você vai ter mais divertido sua cama assim? Ela pediu um quarto colorido Eu não queria esse colorido Sete cores do arco-íris Tá perdendo Tá acabando o teu O que eu ganho? Você vai ganhar meio milhão Ai, que mentira Meio milhão Mentira A bola dourada? É assim? Não, mas é assim dourada? Achei Não, essa é amarela Vou pegar um tônio Vai te ver Tá vendo? Tá bem? Caraca, que loucura é isso, velho? Vai Vai Fazer loucura? Fica ela Tá vendo? É Gente, eu vou em cima de uma coisa que eu não sei que é Essa é a minha cama É a minha cama Caraca, é muito legal andar aqui Ó, onde é que eu vou dormir? Aqui Aqui Tô com bolinho Cadu muito logo a cara dela Olha a minha coberta aqui Bora, gente Não, perda, eu vou gravar isso É tudo É uma divertida, velho Alguém não faz É muito legal, velho Muito menor que o Soburi Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô caixando Tô caixando Tô caixando Cadê? Cadê? Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Meio milhão Vai um inteiro Vai um milhão inteiro Vai um milhão inteiro Pô, eu botei a mãozão sujona aí O negócio Que noj Tô caixando então Ai, eu também Não adeve Ó, todo mundo foi trollado Eu fui trollado O Jelly foi trollado Como a gente falou que o Ninja vinha Você foi trollado Faz parte Gostaram, galera, da trollagem? Gostaram? Eu quero saber quem vai limpar isso Você vai limpar isso Você vai limpar isso Você vai limpar isso Você vai limpar isso Olha minha coberta aqui Olha minha coberta aqui Ai meu pé Valeu, valeu Tchau, tchau Tá aí Apeta o cante que eu tô com raiva Vou nadando Eu vou nadando Tem bolinha dentro do meu guarda-roupa Sim Eu não sei você que eu mandei no guarda-roupa Tô aqui, porra Ai Não sei você que eu mandei no guarda-roupa Que isso? Que raiva? Eu já não tô com raiva Vocês não botarem nada na minha... Eu vou matar vocês Olha o que que eu achei aqui Olha aqui Meu amor de te deixar aqui Ai meu Deus Ô galera Pelo amor de Deus Eu não sei o que que eu faço aqui Porque eu... Eu não vou arrumar isso aqui, tá? Ô produção É boa produção me arrumar isso aqui Porque eu não vou arrumar, tá? Deixa o like pelo menos, né? Pelo menos tem que dar like esse vídeo Um beijo E até a próxima Tchau E nunca mais façam comigo Eu não sei mais o que que é a cama Tem uma cama aqui no meio, tá? Eu vou pegar isso aqui Meu amigo até que tá gostando, eu acho Pelo amor Pelo amor Tchau 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 Tchau